Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esse vlog gelado. Por aqui caiu muito a temperatura, não sei aí. Diga pra mim aí nos comentários como tá o clima aí na sua cidade, tá frio, tá quente, porque aqui, minha gente, eu tô quase congelando, tô me sentindo no Canadá. Eu juro que eu queria muito, muito, pôr uma roupinha mais apresentável pra vocês, né? Porém, o frio não me permite, minha gente. Eu não tenho muita roupa de frio e esse pijama aqui é muito quentinho. Então hoje eu não tô com coragem de tirar esse pijama. E por cima do pijama eu tenho a minha túnica de José, que é esse chale aqui, ó, ou poncho, não sei como você conhece na sua região. Eu fiz ele com as sobras de linha que tinha aqui em casa e pra reaproveitar, não jogar no lixo, né? Não desperdiçar. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Jéssica Telles, sou uma mãe homeschooler, pratico a educação domiciliar com os meus filhos aqui no Brasil. E esse canal aqui é um espaço que eu mostro um pouquinho da nossa vida, mas longe de mim querer ser o modelo de família educadora, eu represento apenas a minha família e mostro como é a realidade na minha casa, porque o homeschooling, ele é único pra cada família. Já acordou no pique, dona Ana aqui pulando. E Caleb na preguiça. Não sei se é assim na casa de vocês, mas aqui as crianças acordam, já vem pulando direto na cama da gente, né? É, nesse friozinho é até gostoso, porque aí todo mundo juntinho assim, ó, esquenta. Então, enquanto o bolo assa, a gente vai ler esse livro aqui, ó. É o livro das virtudes, é um livro muito legal. Gente, 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 gente. Peraí, Ana. E tem muitos contos nele, eu gosto porque tem vários contos, então dá pra gente ler vários deles, né? Então vamos sentar aqui, ó. Vem Ana, vem Caleb. A minha mãe é míope. Eu sou míope. Ah, o que você tem a dizer? Eu quero um desenho. Ela quer um desenho. Vocês perceberam que no vlog anterior ela queria um desenho, e nesse também ela quer um desenho. Ela vive querendo desenho. Mas aí vem a história de São Nicolau. É São Nicolau? Não. Desde a Idade Média, São Nicolau é um dos santos mais populares da Igreja Cristã. Ele é o santo padroeiro dos mercadores, dos viajantes, dos marinheiros, dos padeiros, é claro, das crianças que raramente deixam de mostrar furiosos em relação ao passado. Dom Papai Noel, em inglês, Santa Claus, derivado de Sinterklaas. Há muito tempo viviam o marido e sua mulher, e eles não sabiam o que fazer com tanto dinheiro que eles tinham. Mas acima de tudo eles queriam ter um filho. Pediram adeus durante anos, afio, que lhes concedessem desejo do coração. Finalmente tiveram um filho, tornando-se as pessoas mais felizes do mundo. Vocês viram que filhos são presentes de Deus, né? Eles tinham muito dinheiro, mas não tinham filhos. E eles, faltava algo pra eles. Mas, eles pediram tanto adeus, e Deus deu esse presente pra eles. E por causa disso, sim, eles se tornaram as pessoas mais felizes do mundo. E a mamãe é muito feliz por ter vocês, tá bom? Muito feliz, porque vocês é o quê? O presente de Deus. Ah, eles deram um nome para o filho dele de São Nicolau. Tá o Caleb aqui, como sempre, regando as plantinhas. Acho que elas estão preguiçosas, mas o manjericão já brotou. Conseguem ver aqui o brotinho saindo? Rúcula grande. E a rúcula tá uma força, né? Olha como ela tá grande. Olha aqui, Ana. Então, agora, eu vou dar café da manhã pras crianças. Fiz um bolinho de cenoura, que eles adoram. A Ana gosta bastante também, ó. Ficou lindo. Deve ser um vulcão. Um bolo de cenoura com cobertura de... Socorro! E uma surquinha. E canela. Vamos comer. Dá um pratinho, Ana. Ah, meu. Os dois vão o quê, tá? Não precisa se desesperar. É um vulcão, é um vulcão, mãe. E aí a mamãe põe um pouco assim em cima, ó. É um vulcão, mãe. Tá gostoso? Uhum. Já vai. Mais? Quatro. Qual é o um? Um. 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 Veio o palmeiro. O palmeiro. A palmeira. Aqui, um. Então, gente, ó. Agora o Caleb tá ali fazendo matemática. E a Ana tá se estressando um pouquinho, porque ela tá querendo fazer alguma coisa que ela não tá conseguindo. Só que a Ana também não quer ajuda. Ela quer conseguir sozinha. Me diz aí se você tem alguma criança que seja assim. Porque aqui em casa é desse jeito com a Ana. Leque, leque. O quê? Leque. Um leque. Isso, um leque. Vamos fazer, reproduzir o leque, então. Um, dois, três. Quatro, cinco. Tá bom. Esse. Este. Hum, eu não quero saber fazer mais coisas pra mim. Três. Co... Lá. Olha, mãe, olha como eu li. Eu li aqui e tava certinho. Certinho. Gente, agora que eu terminei aqui com o Caleb, o português e a matemática, que são matérias básicas e a gente aprende todo dia. Tá lindo, Ana. Tá lindo. Agora eu vou passar pra ciências, né? Tá dando uma semana da nossa horta. Vocês viram a gente fazendo ela. E a gente tá com alguns brotinhos já. E eu vou aproveitar que a gente tá estudando sementes, né? E a vida das plantas em ciências. E já vou fazer uma introdução à parábola do semeador. Não sei se você é cristão, você que tá ouvindo aí, me assistindo. Mas eu sou cristã. E um dos benefícios do que eu acho muito legal do ensino domiciliar é a gente poder fazer as disciplinas se conversarem com a Bíblia. Você que já assistiu o meu vlog anterior, em que a gente tava estudando, você percebeu que eu estudo história cronológica e coloco fatos, né, bíblicos no meio da história. Porque, na verdade, é uma coisa só. A Bíblia faz parte da história. E agora, em ciências, eu acho muito legal porque é aquela coisa do conhecimento levar a criança a Deus. Einstein falava, quando eu faço uma descoberta, eu abro a porta de uma nova descoberta, lá eu encontro Deus. Então, pra gente que é adepto de uma educação cristã, o conhecimento, ele tem como intuito levar-nos pra Deus. E é isso que eu trabalho aqui em casa com as crianças, tanto em história, quanto em ciências ou qualquer coisa que eu consiga levar a Deus. eu faço dessa maneira. E hoje vocês vão assistir um pedacinho da nossa aula, que eu vou falar sobre a parábola do semeador, fazendo referência já a sementes, brotos, que ele já tá vendo na prática isso e ele vai conseguir absorver de uma forma melhor. Eu vou mostrar pra vocês, ó. É uma sementezinha, tá vendo? E aí, ela vai lançar na terra um radículo, muito bem, esse radículo vai fazer? Vai. Ele vai começar a sair da terra, pegá-lo no sol e transformar em um radinho de energia pra crescer. Mas vocês sabiam que pra nascer a planta, ela precisa ter um solo apropriado? O solo. O que é um solo? A gente vai fazer um solo apropriado. A gente vai fazer um solo apropriado. Muito bem. Se você plantar ela no meio da pedra, não é a mesma coisa que você plantar ela embaixo da terra. A planta precisa de uma terra boa, a gente vai entender hoje a parábola do semeador, tá? O semeador tem que semear, e o que é semear? Plantar, 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 você semeou, você não plantou uma torta, ela semeou, semeou? Você plantou o que na nossa hortinha? Uma ursinha, uma ursinha, uma ursinha, uma ursinha, uma ursinha, uma ursinha. O semeou a roupa lá, nasceu o primeiro, né? Então assim, o nosso coração é como se fosse uma terra, e a palavra de Deus é como se fosse uma semente. Todo mundo pode ser semeado, mas pra brotar e larvou o futuro, a gente precisa de um coração boa, igual a terra. Deus comparou ele com uma terra, em que é plantada uma semente. Existem corações que ouvem a palavra de Deus, pessoas que ouvem a palavra de Deus, e a sementezinha fica ali do lado, parece que não brota. E aí vem o maligno, vem o mal, e arranca do coração das pessoas essa palavra de Deus bonita, que poderia dar bons frutos. Então tem corações que parecem a beira do caminho, que não guardam a palavra de Deus. O coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus com alegria, mas não cria raiz, é igualzinho uma semente que é plantada nas pedras. Porque até nasce um brotinho, mas não consegue crescer, não consegue render bons frutos, porque não tem raiz. O coração da pessoa que parece que tem espinho, é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas na hora de mudar, ela não muda. Os espinhos, as coisas do mundo, as vontades dela, sufocam a vontade de Deus. E aí essa sementinha, sufoca. E aí essa sementinha que é a palavra de Deus, que pode mudar as pessoas para melhor, não consegue crescer. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto. Esse é igual o coração daqueles que ouvem a palavra de Deus e entendem e dão fruto. Então, quantos tipos de coração e de terra que essa parábola ensina a gente? Quantos tipos? Qual foi o primeiro? O mal vem e arranca. Qual foi o segundo? O terceiro? Isso. E o quarto? Bom. E qual tipo você acha que é o seu coração? Sendo bem sincero para mim. Tem que escolher. Então, você ouve a palavra de Deus e deixa ela ali jogadinha de lado? Você ouve a palavra de Deus, mas ela não tem raiz dentro de você? Ela não consegue mudar você? Você é uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas os espinhos, a sua vontade, os seus desejos, não deixa você fazer a vontade de Deus? E você ouve a palavra de Deus, entende ela e dá bons frutos? Sim. Sim? Então, você tem um bom coração. E é assim que a gente tem que ter. Você pode até ter um bom coração e uma terra boa. É muito bom nisso. Você ouve a palavra de Deus, você entende ela e você quer que ela te transforme, que ela te mude. Que ela te mude para melhor. Olha, isso é muito bom. Isso é uma terra boa. Mas pode acontecer de, no meio do nosso caminho, nascer alguns espinhos, aparecer algumas pedrinhas, vir algum passarinho querer acabar com a nossa plantação, com o fruto. E aí, o que a gente tem que fazer? Como? A gente tem que pedir para o Espírito Santo vir cuidar do nosso coração. Pedir para que ele nos liberte, confessar nossos erros, nossas desobediências, nossos pecados. Pecados. E pedir para ele o quê? Limpar o nosso coração, que é igual uma terra. Bom, agora as crianças estão ali colorindo. Vocês podem ver aqui, ó. Parece que eles não sentem frio, né, gente? Eu falei, senta aqui na mesa, vamos tal. Não, eles estão no chão e parece que não sentem frio. É incrível. Eu aqui tremendo de frio. E eles ali com energia, brincando para lá e para cá. E às vezes eu tenho que brigar para pôr meia no pé. Mas eu vou mostrar para vocês agora o trabalhinho que a gente está fazendo com a horta. Então, gente, ó, aqui é o diário da nossa horta. É uma folha A4, tá? Eu fiz o quê? Coloquei aqui o título, né, diário da nossa horta. Coloquei uma fotinho deles aqui, iniciando a horta. E coloquei qual foi o dia que a gente começou, né, e o hábito do calé. Coloquei qual material de apoio que eu tenho usado. Que é o material de botânica, que se chama A Vida das Plantas. E aqui eu deixei um espaço para colar a foto, que depois a gente vai tirando fotos e vai colando aqui. Hoje a gente já tem fotinhas para colar, tá? Ó. Então, eu fiz tudo que a gente plantou. Eu coloquei aqui um quadradinho para a foto e um espaço para a gente fazer algumas anotações. O que a gente vai anotar? Quando foi que brotou? A rúcula já brotou já faz um tempinho e eu vou colocar ela, a anotação hoje. Eu sei o dia que ela brotou, mas eu vou anotar hoje. Eu estava esperando para gravar esse vlog e mostrar para vocês como a gente está fazendo esse trabalho. E aí, ó, tem o espaço para o manjericão, que inclusive já brotou. Tem espaço para a cebolinha, para a salsinha, para o tomatinho. Ele também brotou. Para a pimenta, aí aqui a dama da noite, que é uma florzinha. E a capuchinha também é uma florzinha comestível, né? Tem propriedades medicinais. E o, por último, morango. E aqui eu deixei um espacinho para fazer alguma anotação, caso não caiba no espacinho que eu determinei ali. Ficou uma gracinha, ficou bem simples, foi fácil de fazer. E a gente pretende, anotando o que vai acontecendo na nossa horta aqui nesse lugar. E todas as montagens aqui, vocês sabem que eu faço lá no Canva, que é um aplicativo gratuito. É online, né? Você faz na internet, pode usar até no computador. Uau! Está ficando lindo o trabalho dessas crianças. Olha que o meu! Que capricho, Caleb! O Caleb melhorou muito em colorir desenhos. Enquanto eles estão aqui, olha, chocolate no meu caderno. Enquanto eles vão fazendo as atividades, eu adquiri o hábito de ir anotando nesse caderno aqui, que é o registro das atividades. Antes eu tinha muita dificuldade em registrar as atividades que eu desenvolvo com eles, porque eu deixava para fazer depois. E a partir do momento que eu adquiri o hábito de já ir registrando enquanto eles estão fazendo as atividades, melhorou muito a minha vida. E aí depois que a Ana começar a estudar também de uma forma mais sistemática, eu também vou fazer os registros dela, né? E quando vier o próximo bebê, aí que ele for alfabetizado também, a gente vai ter três registros para fazer. E assim vamos indo, porque nós desejamos ter uma família grande. Vou confessar aqui para vocês que é um desejo do nosso coração, um desejo da nossa família também, né? Ter mais filhos. As crianças vivem falando para mim que querem um irmãozinho. Não quer um irmãozinho? O Caleb diz que quer um irmão. E a Ana quer uma menina. Então teremos que fazer mais dois, né? Um menino e uma menina. Estamos nessa espera aí na dependência de Deus, né? Estamos fazendo a nossa parte, mas toda a vida é permissão de Deus. Então nós estamos aguardando aí. Cada mês é uma expectativa. Já tivemos três, eu acho que três meses aí de bastante expectativa, mas vieram os negativos. E faz parte, né? Mas eu confio em Deus e eu sei que no momento certo Ele vai nos abençoar. Nós realmente vemos filhos como bênçãos de Deus, como presentes mesmo, né? Falar para vocês assim que eu me sinto preparada para ter outro filho, eu não sinto, eu não me sinto preparada, né? E com a paciência adequada, eu não sou uma pessoa extremamente paciente, eu tenho meus momentos de estresse. Talvez vocês me vendo aqui não saibam, mas eu sou humana e tenho também minhas dificuldades. Eu acho que ninguém está pronto para isso de verdade, assim. Eu acho que a gente vai... O Caleb disse que está pronto para ter um irmão. Eu acho que os filhos vão nos moldando, sabe? Eles vão nos capacitando. Por exemplo, da Ana, quando eu ganhei o Caleb, eu tive um puerpério bem difícil. Eu me estressei muito nas madrugadas em claro, ele teve cólica, me deu trabalho. E quando foi a vez da Ana, eu senti que eu era outra pessoa. Eu já tinha aprendido com aquela experiência anterior que me estressou muito. E aí eu consegui levar de uma forma muito mais leve, coisa que para mim foi muito pesarosa, né? Quando foi na primeira vez. E eu acredito que com o terceiro filho vai ser assim. Eu acho que a gente não vai ter a paciência que a gente necessita para ter todos os filhos. Mas eu acho que ao longo do caminho, essa paciência vai sendo exercitada. Que Deus vai nos capacitando à medida que Ele vai nos entregando um trabalho maior. Mas chega de papo furado, estou aqui desabafando com vocês. Agora vamos continuar aqui os estudos da planta e vamos preencher então o diário da natureza. Trabalhos finalizados por aqui, graças a Deus. E agora, gente, eu vou para a correria do almoço. Se você não viu como é a minha vida, a minha correria, assiste esse vlog aqui que eu vou deixar linkado aqui em cima. Que eu mostro como que é a vida de uma mãe homeschooler. Mas hoje o foco do vlog não é esse. Foi mostrar realmente que eu faço uma educação cristã. É um exemplo de hoje, mas eu faço isso em muitos momentos dos nossos estudos. E agora eu vou ficando por aqui, gente, tá? Eu tenho que fazer o almoço. À tarde eu vou dar uma voltinha com as crianças. E é isso, ó. Um beijo para você que assistiu aqui. Não se esqueça de deixar o like lá no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e enviar esse vídeo aí para pessoas que também gostam desse mesmo tema. Eu vou ficar muito feliz. E se você puder deixar um comentário aqui para mim, eu vou ter o prazer de responder você com o maior carinho. Ó, até o próximo vídeo. Fui!